Todos os depoimentos de vocês são importantes, né? Mas tem alguns depoimentos que mexem, mexem, mexem muito com a gente, né? Balança, né? E dentre tantos depoimentos, essa semana nós estamos aí em fase de cuidar de mais uma cliente, né? Da Rosana. Boa tarde, pessoal. Hoje eu posso dizer com certeza que eu estou muito feliz até pela condição que eu me encontro hoje. Eu tive sexta-feira lá no espaço com o Roberto e eu fiz a minha primeira sessão. Eu cheguei lá com muita dor. Eu já estou há três anos lutando com a fibromialgia e há dois anos e meio, dores muito intensas, 24 horas por dia, sem conseguir dormir à noite e dor o tempo todo. E de uns seis meses pra cá, muito pior. Me sentindo muito debilitada. E por intermédio de um amigo que estava pesquisando sobre fibromialgia na internet e ele encontrou a Simone no Mato Grosso e eu entrei em contato com ela, ela me passou o contato do Roberto. Mas a Simone já foi uma pessoa de luz, assim, muito positiva, inspiradora e ela me fez acreditar que nessas técnicas eu encontraria uma solução. E eu acreditei. Eu até fiz um vídeo com o Roberto lá que eu falei que eu estava me sentindo num túnel escuro. Não tinha uma luz lá no fim desse túnel. E hoje, a partir do momento que eu conversei com a Simone, eu já encontrei, eu já comecei, já ligou essa luz. E estando lá com o Roberto foi muito bom porque eu sou muito grata pela atenção, pelo carinho, pelo profissionalismo e pela dedicação. E o fruto de tudo isso foi uma melhora instantânea. Eu comprovei isso, assim, acho que só de falar, a gente, pelo estado que nós ficamos, é difícil até de acreditar. Mas foi em vista de como eu cheguei, em vista de como eu saí de lá, assim, eu senti um alívio imediato de 50% de tudo que eu estava sentindo. E a noite de sexta para sábado, eu eu dormi como há muitos anos, né, há dois anos e meio eu posso dizer assim, eu não não lembro de ter tido uma noite de sono igual eu tive. Aquele sono profundo, aquele sono que você fecha o olho e apaga. foi isso que aconteceu comigo de sexta para sábado. Ontem, quando eu acordei era nove e meia da manhã, me sentindo outra pessoa. Totalmente leve, a mente descansada, sem aquele foco intermitente da dor, aquela coisa pulsante, não senti isso. é há muito tempo, eu não não saio de casa, eu não tenho uma vida social, eu estava assim, isolada, não tinha vontade de sair, e hoje eu já acordei também diferente, uma vontade de sair, de ver as coisas lá fora, e me encorajei até de almoçar fora, uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Enfim, eu senti uma diferença gigantesca de como eu estava e de como eu estou me sentindo hoje, mais leve, menos tensa, a dor, ainda tem alguns pontos assim, que está doendo, mas não é aquela dor constante que deixa você irritada, enfim, não, ela não está me incomodando, ela está aqui, mas não está me incomodando, e eu acredito que é só o começo, é uma jornada, é um desafio, e eu via, eu via e falava da fibromialgia como um problema, e hoje eu vejo como uma, um desafio, e uma jornada que eu tenho que vencer todos os dias, um dia de cada vez, e procurando-me essa sequência, né, dar sequência nisso, nessa melhora, fazer com que ela seja gradativa, e é muito bom, muito bom sentir o que eu estou sentindo de sexta-feira por volta das 17 horas até hoje, e acredito que todos os meus dias, cada dia eu vou estar melhor. Um beijo a todos. nossa senhora, falar o que? Rosana, você quer me matar desse jeito, obrigado por, poxa, um depoimento desse assim, que mexe, mas mexe muito com a gente, é, isso é colheita, a gente colhe, né, é um, poxa, de novo, vocês que passam comigo, que me deixam depoimentos, me deixam aí, sem palavras, né, é, é muito bom ouvir isso da, da Rosana, é, é muito bom ouvir isso de todos vocês que vêm passando por, pela terapia comigo, é bom ouvir isso de todos vocês que vêm passando por terapia com os meus alunos, né, que estão aprendendo a fazer, estão fazendo, né, poxa, obrigado, Rosana, obrigado, obrigado mesmo, que bom, e obrigado por você me permitir te ajudar, tá, obrigado por você se abrir, por você se expor, e, assim, aí, a gente tem como ajudar, tá bem, então, fica aí, essa mensagem da Rosana, que é plenamente possível, aliviar essas coisas de dores, é plenamente possível, basta você aí, que infelizmente sofre hoje com isso, acreditar, acredite que é possível, é plenamente possível, tá bem, a Rosana está em tratamento, amanhã, ela estará conosco aqui em Sorocaba mais uma vez, ela vai se deslocar de São Paulo para cá mais uma vez, vai passar por terapia, depois vai voltar a pegar o ônibus de novo e voltar para São Paulo, Obrigado, obrigado, e vamos em frente, pessoal, acredite, você que sofre com fibromialgia, acredite, há o que fazer, há o que fazer.